Eu tive um amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Naqueles que mata O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Tanta dor Obrigado.